Minuto da Câmara A Comissão de Saúde colocou em dia a pauta de votação e aprovou, dentre vários projetos, o que permite a entrada de animais domésticos em hospitais vinculados ao SUS para a visita dos pacientes internados. A proposta é da vereadora Ana Paula. Em audiência pública foi debatida a modernização dos espaços públicos, como praças e parques, com o objetivo de incentivar a prática de atividades esportivas e de lazer nestes locais. A proposição foi do vereador Robson Carvalho. Os 30 anos de atuação do GAC, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, foram reconhecidos pela Câmara Municipal de Natal. Durante sessão solene, pessoas consideradas importantes pela instituição receberam homenagens. A iniciativa foi da vereadora Eleica Bezerra. Em Natal existe um grupo que há 30 anos faz um trabalho de uma alta sensibilidade para justamente apoiar e proteger crianças e suas famílias com câncer. Acompanhe o trabalho da Câmara Municipal. A Casa do Povo é a sua casa.